Hello and welcome! Eu sou a Jackie do canal Ask Jackie, sejam muito bem-vindos! Alguém já perguntou para você, how are you? E você parou de pensar, será que eu respondo falando I'm good, I'm well, I'm doing good, I'm doing well? Qual é a resposta certa nessas situações? Muitos nativos nem sabem qual é a diferença entre good e well, então neste vídeo você vai aprender uma coisa que a maioria das pessoas também não sabem. Vamos lá? Então, em quais situações devemos usar good e em quais situações devemos usar well? Vamos começar com good. Good é um adjetivo que significa bom ou boa. Por exemplo, you are a good girl, you are a good girl, você é uma boa menina. Eu falo isso sempre para minha cachorrinha. Good morning, good morning, bom dia, good job, good job, bom trabalho. Então, nessas situações você consegue entender que good significa bom ou boa, usado como adjetivo para modificar os substantivos na frase, né? A palavra well significa bem e a gente usa well normalmente como um advérbio para modificar o verbo. Por exemplo, you play the guitar very well. You play the guitar very well. Você toca o violão muito bem. Outro exemplo, oh, I don't feel well. I don't feel well. Eu não me sinto bem. Talvez estou enjoada ou uma coisa não caiu muito bem. I don't feel well. Well done, well done. Bem feito, bem feito. Então, até agora está tudo tranquilo, né? Well significa bem, usado como advérbio. Good significa boa ou bom, usado como aditivo. Certo? Ótimo. Então, voltando à pergunta inicial. Quando alguém pergunta para a gente, how are you? Como que você está? Qual seria a resposta certa? I am good ou I am well? Na verdade, depende. Você pode falar I am good. Sim, porque I am, am vem do verbo be. E lembra com be, usamos aditivos. Não precisa usar um advérbio para descrever o verbo be. I am good, I am happy, I am healthy, I am old, young. Todas essas coisas a gente usa com o verbo be. E você também pode usar well, mesmo sendo um advérbio, para descrever sua saúde, ok? Então, se você fala I am well, isso significa que estou bem de saúde, tá? Não estou doente, não estou mal. Mas, se você quer mudar a frase um pouquinho e falar I am doing, I am doing. Doing é o verbo que não é to be, né? Então, normalmente, a gente tem que usar um advérbio. Então, o correto, correto seria I am doing well, ok? Isso seria a resposta A+, a resposta 10. I am doing well. Mas, hoje em dia, a linguagem informal, esse uso de doing good, para dizer que estou bem, estou normal, feliz, não necessariamente dizendo que estou fazendo coisas boas, é muito usado, mesmo sendo incorreto, entre aspas. Então, todo mundo vai entender e ninguém vai até saber que, muita gente nem sabe que é errado falar I am doing good, para falar de forma geral que você está bem. Então, realmente, pode usar as duas opções. I am doing well, é o correto, correto, 100% se está fazendo um teste. Ou, I am doing good, linguagem informal, ou se você está fazendo coisas boas neste mundo. E, simplesmente para responder how are you, você deve dizer I am good, I am good, how are you? Mas, se você dizer I am well, isso também não é errado. Isso seria você falando que estou bem de saúde. Entendeu? Quiz time! Número 1 This book is so... Quero dizer, este livro é muito bom, ou este livro é tão bom. This book is so... Good, good. Número 2 You did a job on your project. You did a job on your project. Você fez um bom trabalho no seu projeto. O que seria? Well, oh, good. Good, good. You did a good job on your project. Número 3 Sally is a artist. She paints very... Sally is a artist. She paints very... Aqui eu quero dizer a Sally é uma boa artista. Ela pinta muito bem. Sally is a good artist. Good aditivo que descreve o substantivo artist. Sally is a good artist. She paints very well. Aqui estou usando well, que é um adverb que modifica, paints. O verbo. E por último... I'm not feeling very... I need to go to the doctor. I'm not feeling very... I need to go to the doctor. I'm not feeling very good. I'm not feeling very well. Na verdade, você vai ouvir os dois, mas tem uma resposta que é melhor que a outra, que é well. Well, I'm not feeling very well. Feel é o verbo, então normalmente a gente deveria usar o adverbio well neste momento. Se vocês querem fazer mais quizzes, eu vou colocar mais quizzes no canal do Telegram. Então, se você não está participando, clique no link na descrição e vocês podem praticar mais ainda. E se vocês também não estão mais seguindo no Instagram e no Facebook, podem me seguir lá nas mídias sociais. Se você gostou desse vídeo, dá um thumbs up, inscreve-se e lembrem-se de qualquer dúvida, ask Jackie. Bye, bye!